Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família A praça aqui do Beval Olinto costuma ser muito movimentada e na noite de ontem ficou ainda mais depois de uma criança de apenas 8 anos ter levado um choque nesse poste enquanto brincava segundo informações dos moradores aqui da região a criança teria subido nessa grade e descido no poste no momento em que sofreu a descarga elétrica o SAMU foi chamado para socorrer a criança que foi levada para o hospital infantil no Aldo Leite e ficou em observação diante dos ferimentos aqui na praça do Beval Olinto já tem uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos que está realizando uma nova instalação do poste desde a iluminação uma troca completa de recabeamento lâmpadas e reatores em nota a Prefeitura Municipal de Patos informou que o que aconteceu foi uma fuga de corrente elétrica que acaba vazando de forma indesejada e também inesperada ainda de acordo com a nota técnicos e eletricistas da Secretaria de Serviços Públicos já examinaram todos os postes de energia aqui da praça Francisco Guedes para evitar que acidentes semelhantes voltem a acontecer nós estamos aqui na casa do garoto José Everson um menino de 8 anos que acabou sofrendo em uma descarga elétrica em um dos postes da praça do Beval Olinto eu vou conversar agora com a mãe do garoto a dona Francisca dona Francisca, como foi que tudo aconteceu? como foi que a senhora percebeu que o seu filho tinha levado um choque? porque assim como sempre a gente vai lá para eles brincar e quando ele se balançava a descarga puxou ele para cima da cerca e no momento que ele a segurou depois ele jogou ele lá quando jogou ele já ficou se debatendo e o pessoal correu minha filha estava do outro lado eu vinha chegando e a população tinha uma médica lá na hora e presteu socorro e aí que ela pediu para mim não se aproximar porque ele tinha sofrido uma descarga elétrica o SAMU levou a criança para o hospital infantil e lá foi que os médicos disseram o próprio pessoal do SAMU quando chegou para atendê-lo aí ele falou assim que ele tinha sofrido uma descarga elétrica e ele tinha convocionado na hora e tinha que ter muita calma e eu confio no Deus que eu sinto que eu estava no controle de tudo e aí quando ele chegou lá o médico foi atender e ele pediu para levar para a observação aí eu falei assim que não porque ele tinha sofrido uma queimadura e ele não podia ficar sem atendimento aí o médico foi lá e examinou isso não pela carga que ele recebeu nós devemos agradecer a Deus porque não tinha atendido o coraçãozinho dele nem a mente nada porque só foi só as lesões leves as lesões foram no braço e no pé no braço nos dois braços e no pé descendo para o calcanhar e ele como ficou a reação da criança na hora ele ficou muito nervoso ele chorou não ele ficou calminho calminho eu e a irmãzinha dele e o pai ficamos desesperados mas ele não e na hora que ele estava todo sonolento e ele olhou assim e disse mãe não chora porque eu estou tranquila daqui a pouco eu me levanto e nunca vocês tinham presenciado algo do tipo aí na praça não assim segundo os populares que estavam lá falaram que ele já tinha acontecido mas não como aconteceu com meu filho e isso aí é uma coisa que a prefeitura deve observar porque se aconteceu isso aí já é um alerta porque imagina se meu filho perder a vida por conta de uma responsabilidade tem muita gente preocupada querendo saber como ele está então assim para tranquilizar todo mundo que está nessa corrente para não ter acontecido nada de grave como é que está seu filho agora está bem graças a Deus né os priminhos dele já estão aqui para brincar porque ele queria sair aí eu chamei eles para cá para passar o dia com ele porque ele estava ficando nervoso que não queria se levantar estava dolorido aí quando os coleguinhas dele chegou os primos já ficou com outra fisionomia oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família bom dia o colo de novembro de se não tinha não nunca o ex se não amanhã